Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussat e nesse vídeo irei mostrar para vocês as novas fotos conceituais do Stray Kids para a Rockstar. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O mundo todo aguarda ansiosamente para o próximo comeback do Stray Kids. E as promoções de divulgação para o novo mini álbum do grupo estão a todo vapor. O álbum Rockstar será lançado no dia 10 de novembro. E as promoções para esse comeback já começaram há um tempo. E diversos tipos de conteúdos, como vídeos teasers e fotos conceituais, já foram lançados. Como eu mesma já mostrei para vocês em outros vídeos. E no dia 23 de outubro, a JYP divulgou o unveil track da música Livi. Que além de ser uma das faixas de Rockstar, também será a trilha sonora oficial do St. Casey Flicks. Que será uma espécie de dorama do grupo. A música Livi está realmente incrível. E através do unveil track, já pudemos perceber que o seu MV vai completar as histórias dos MVs de Mixtape e On Track, Be Me, Mixtape O e The View. O que só me deixa ainda mais ansiosa para ver o MV completo. E também para assistir ao S. Casey Flicks. E depois de divulgar a primeira sessão de fotos para a Rockstar, Agora no dia 29 de outubro, A JYP divulgou a segunda versão das fotos conceituais para este novo álbum. E agora eu irei mostrar todas elas para vocês. E agora eu irei mostrar todas elas para a Rockstar, Que minha mente se apresenta como um criaturas, E me haja me em um lugar muito profundo. Anxiety, fóxido em todo espaço, no privacy. E silêncio, fica building, building, until você finalmente vê. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Oh, some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I've been feeling weird I can't seem to focus good enough Nothing's really clear Sometimes it could be a little tough I just need to feel like the ends in sight for me But let's be really, real anxiety Can foggy all this stuff I've been feeling weird I can't seem to focus good enough Nothing's really clear Sometimes it could be a little tough I just need to feel like the ends in sight for me But let's be really, real anxiety E aí 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 E aí